Bom dia galerinha, estamos mais uma vez aqui na loja Pé da Serra Estamos aqui no prantiozinho que eu tenho E quero agradecer a vocês, dar um bom dia a todos Agradecer a Deus por tudo Por ter acordado Por que você está acordado, por que você está com saúde Por que você está com sua família bem Pessoal, vai se inscrever no canal aí, vai dando o teu gostei E você, muitas vezes o pessoal manda Pelo comentário, que não sabe se inscrever pessoal Pessoal, é muito fácil escrever no canal no Youtube Quando você abrir o canal Nos vídeos vai ter a descrição assim Inscreva-se o nome, inscrever É só você clicar em cima pessoal Que já está escrito já Não precisa botar mais nada, é só você clicar em cima Já está escrito já Clicou no nome vermelho, inscreva-se Clicou, já está escrito Muita gente não sabe isso e pergunta muitas vezes a mim Como é que eu me inscrevo? É só isso, clicou no vídeo, quando o vídeo aparecer no canal Aí aparece o nome de lado, inscreva-se Aí você clica no nome inscrever E você já está escrito Tem um sininho ao lado, você clica Aí vai aparecer o sininho, você bota tudo Já está escrito, ativa E já está escrito para o sininho ativado pessoal Está dando ajuda aí no canal E hoje eu vou estar mostrando como plantar pé de jirimum Para botar rápido E se você também quiser Eu trabalho com o jirimum na alporquia A alporquia do jirimum também pessoal Que eu já faço o pé grande, já faço um pequenininho Para ele botar com um metro e meio No máximo dois metros Se você estiver interessado Eu vendo também Deixa eu mostrar antes Eu mostrar, mostrar umas mudinhas que eu vendo Muda de pé de tomate Muda de pepino Muda de Muda de alface Muda de machixe Muda de Muda de Muda de quiabo também pessoal Muda de Muda de várias as coisas Você não sabe germinar a semente Mas tem vontade de plantar Aí eu faço isso Uns copinhos de mudas E super barato 20 centavos, 25 centavos as mudas pessoal Então deixa eu estar mostrando agora A muda que eu Vim Está com 17 dias É 14 dias é Ó pessoal 14 dias essa muda de Deixa eu dar uma linda Quem vai lá para perto Essa muda do Do girimundo Deixa eu mostrar bem Está vendo Bastante enraizado aqui Dá para você ver Bem enraizado Pessoal Super fácil de plantar Deixa eu dar uma mostrada aqui Vou plantar ela aqui próximo De umas macaxeirazinhas que eu plantei Aqui pessoal Uma macaxeirazinha que eu plantei Não tão bonita Deixa eu pegar aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu tudo buracozinho Agora eu vou estar mostrando Para você plantar E seu pé de De girimum Botar pessoal Aí você vai estar Eu planto e não bota Um segredo pessoal Ou você bota cinza Cinza de madeira Que já foi queimada Ou você que não Não conseguir cinza Você põe calvão Calvão que vem na rua Aquele saquinho que a gente faz Souracho Está vendo Aí você Num buraco onde você Cavar no chão Onde você for plantar ele Ou num vaso Ou num jardim Onde você Queria que você For plantar Aí você pega Bota Forró todo em um centro Do lugar Onde você for plantar Todo em um calvão Que é para O girimum se espalhar em cima Pessoal E ele consegue Botar mais Parece até mentira Consegue botar rápido Não precisa crescer muito Porque eu digo Para a experiência própria Já plantei muito Pé de girimum aqui E ele ficar imenso 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 E morrer E não botar Aí eu vi a experiência Com a cinza Ele com 3 metros Já tinha 6 girimum Fica um calvão também Menor ainda botou Pessoal Então Eu aconselho Eu aconselho você Botar Ou a cinza O O calvão Antes de plantar o girimum E também Eu vendo a terra Já preparada Pessoal Deixa eu mostrar Já preparada É excelente também Já preparada Especialmente Para o girimum Eu preparo a terra Especialmente Para cada um O girimum O alface Toda ela Eu tenho a terra Preparada Então Dá o teu gostei No canal Te inscreve E eu vou estar fazendo O vídeo Esse pé de girimum Quando ele estiver grande Pessoal botando Valeu Obrigado